Hoje eu irei tratar de um assunto que vocês me pediram bastante aqui no canal em relação às fraturas da patela Então pessoal, antes de tratarmos diretamente desse assunto que eu sei que é de alta relevância aí pra vocês principalmente, né, quem sofreu uma fratura patelar está aí num momento de recuperação muitas coisas pairam aí na sua mente em relação à recuperação desse tipo de fratura Certamente você já buscou diversos vídeos aqui na internet, é ou não é? Então, eu sou Heberto Araújo, fisioterapeuta de traumato ortopédico, esportivo e neurofuncional e você está no canal da PhysioRunner Brasil Mas antes disso, checa se você está inscrito aqui no canal Aqui abaixo tem o botão de inscreva-se, veja se você está inscrito ou não Se você ainda não estiver inscrito, clica agora mesmo pra se inscrever no canal referência em traumato e ortopedia Então vamos lá pessoal As fraturas patelares, a gente costuma dizer que ela tem ali um caráter um pouco reservado Por quê? Essas fraturas, elas são bem complicadas Conforme você pode observar, a patela é apenas esse osso E essas fraturas que ocorrem na patela, elas podem levar à lesão ou fratura também da cartilagem É tanto que algumas pessoas falam que a cartilagem do joelho não se regenera E de difícil cicatrização E quando ocorre, ela cria uma fibrose Essa fibrose, pessoal, ela pode chegar a lesionar O quê? Outras estruturas, como por exemplo, a cartilagem dos côndolos aqui do nosso fêmur Justamente um movimento aí de flexão Além disso, causa bastante dor no paciente Não sei como é que está sendo o seu caso Não sei como é que você está aí na fisioterapia Como é que você está enfrentando Conta aqui abaixo nos comentários Se você está sentindo muita dor na sua recuperação Ou como está sendo Porque vai ser muito útil, principalmente para outras pessoas que estão assistindo esse vídeo, tá bom? Então, pessoal Por isso, há uma certa dificuldade na cicatrização da cartilagem da patela Mas é muito importante que vocês foquem bastante na fisioterapia Para que vocês possam ganhar a funcionalidade do joelho Porque na maioria dos casos, vocês estão aí com o joelho duro Sem conseguir dobrar Quando vocês vão dobrar sem ter dor, não é verdade? Então é muito importante que vocês façam o trabalho certinho Lá na fisioterapia, de fortalecimento Diminuição do quadro áustico Diminuição do processo inflamatório Liberação patelar Enfim, para que vocês possam atingir a melhor recuperação possível O que eu não posso falar para vocês é que a cartilagem vai se regenerar 100% Isso aí não é possível O que eu posso dizer é que o osso, tá? Olha a diferença, a cartilagem e o osso O osso da patela, aí sim, ele consolida, tá bom? Então encontra a consolidação óssea Sim, ela vai acontecer Já a cartilagem é incerta Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido esse vídeo Se restou alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários Em próximos vídeos estarei trazendo mais assuntos sobre patela Porque a patelectomia é total Então não perde os nossos próximos vídeos Porque eu estarei tratando aí da patela Então um forte abraço Até a próxima Valeu!